Música Boa noite queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O culto do Evangelho no Lar nas Nossas Casas, iniciativa do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio. Que Deus nos abençoe nesse trabalho. Para iniciarmos vamos aos recados, coloquem o recipiente com água para que seja fluidificado durante o estudo. E vamos tentar manter as nossas mentes e os corações mais calmos, mais tranquilos. Deixar os problemas, as tribulações, as dificuldades um pouquinho do lado de fora na varanda, na calçada. Pelo menos enquanto nós estamos fazendo o nosso culto. Só isso já basta para que nós nos religuemos com mais alto. Vamos a leitura de uma página do livro Gotas de Esperança de Lourival Lopes. Para ajudar nesse serenamento da mente. Abrir ao acaso a página 103. A paz que você procura está dentro de você. Na verdade, tudo está dentro de você. A paz ou a intranquilidade. O amor ou o ódio. A riqueza ou a pobreza. A saúde ou a doença. Depende de como você encara a vida. Se apenas enxerga o lado bom das pessoas, das coisas e dos fatos, vai encontrar paz. Mas, se pende para o lado negativo, edifica um espinheiro em forma de vida. É uma verdadeira paz confiar em si e em Deus. Confiemos, confiemos, confiemos o tempo todo, meus irmãos. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estudar as palavras do seu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a expandir as nossas consciências e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler do capítulo 9. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante. Mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei a grande lei do progresso que é a palavra dessa vossa geração. Ai do espírito preguiçoso! Ai daquele que serra o seu entendimento! Ai dele! Porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro Paris, 1863 Muito apropriado esse texto para o momento que nós estamos passando. São quantos que nós vemos em todas as classes sociais, em todos os credos, de todos os lugares, de todas as faixas etárias. Quantos irmãos, neste momento da humanidade, são incapazes de serem obedientes e resignados ao que está acontecendo? É muito triste, muito triste nós vivenciarmos isso tudo. Mas, mas meus irmãos, nada por acaso, conforme uma lição que eu li outro dia, não foi a de hoje, hoje foi sobre a paz, agora que eu me lembrei. Mas há poucos dias eu abri esse livrinho e caiu numa lição que estava dizendo sobre os acasos da vida que não existem. E é isso, a cada um segundo, as suas obras, cada um de nós está vivendo exatamente aquilo que plantou outrora. Então, não cabe a nenhum de nós julgarmos, mesmo que nós saibamos que nós consigamos enxergar que os nossos irmãos, alguns estão agindo equivocadamente. Não nos cabe julgar a ninguém, cabe-nos apenas a compaixão e fazermos a nossa parte. Cada um de nós é responsável por si mesmo. Cada um de nós é responsável e vai responder em algum momento, cedo ou tarde, por tudo aquilo que tiver feito ou deixado de fazer. Todos nós que conhecemos o Espiritismo sabemos disso. Todos nós sabemos que é assim que funciona a lei de causa e efeito. Então, neste momento, a única coisa que eu peço é misericórdia para cada um de nós, com as nossas falhas. Que nós saibamos, assim como Francisco de Assis nos ensinou, perdoar para sermos perdoados. Assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, perdoar para que sejamos perdoados. Essa lição já foi repetida tantas vezes e nós gostamos para aprender. Que nós possamos, Senhor, olharmos para nós mesmos. E através da razão, sermos mais obedientes e através do nosso coração, sermos mais resignados. São as duas virtudes da noite, estudadas nessa noite, nessa lição. Obediência, consentimento da razão, resignação, o consentimento do coração. Guardemos essas palavras. Vamos orar? Jesus, amado Mestre, querido. Gratidão por esses ensinamentos da noite. Gratidão, Senhor, por ser a luz, o farol de nossas vidas. A nos guiar para junto ao Pai. Passui, Senhor, sem sombra de dúvidas. O caminho, a verdade e a vida. A cada dia mais, nós nos damos conta disso. A cada dia mais. Estamos felizes por trilhar o Seu caminho. Abençoa-nos. Hoje, agora e por todos sempre, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, pela paciência. Muito obrigada por estarmos aqui reunidos. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.